Fácil aos desafios que a pandemia do Covid-19 está a colocar sobre os sistemas educativos, ainda precisam algumas dúvidas sobre a eficácia do ensino à distância, em termos de aprendizagem. Na minha opinião, a sua eficácia varia com a preparação do professor para o ensino à distância, ao facto de alguns alunos sentirem dificuldades na utilização do programa e na falta do equipamento tecnológico e muito provavelmente ficarão em desvantagem aos outros colegas, ao facto de o programa se desligar após 40 minutos também não facilita a nossa aprendizagem nem o trabalho do professor e à subcarga de trabalhos com datas de entrega muito limitadas. Eu sei que esta é a solução mais fiável, mas até que ponto se trata de uma solução mais eficaz? Eu tive agora a minha primeira semana de aulas online e achei que até correu bem. Aprendi os conteúdos na mesma, consegui as minhas dúvidas, tive contato com os professores, com os meus colegas, a única diferença é que não foi o contacto físico. Ao fim de cada aula, os professores costumam fazer umas perguntas, para nós ver se adquirimos os conhecimentos e também para ser uma forma de nos avaliar. Portanto, o projeto tem corrido bem e eu espero que continue. Neste momento, toda a comunidade académica está a ter aulas através da plataforma Zoom, que não é melhor. Sei que gostaríamos de estar todos em contexto de aula junto dos nossos amigos, da nossa família académica e a aprender de uma forma diferente. Esta medida foi proposta pelo IPB, é a única forma de termos aulas neste momento derivada à pandemia Covid-19. Bem, também pedimos que tenham consciência do que está a acontecer e que tomem as devidas precauções que a Direção-Geral de Saúde nos pede. Vamos todos juntos ultrapassar esta, que é a maior batalha da humanidade no último século e vamos todos protegê-los. Eu cá protejo-me. E vocês. Desde o dia 19 de março tenho aulas por videoconferência. Apesar de ser uma novidade para mim, a adaptação tem sido bastante fácil, divertida e até eficiente. Durante as aulas, quando todos os alunos têm os microfones desligados, consigo ter mais atenção, percoeço unicamente a voz da professora. Continuo a poder participar nas aulas e a tirar as dúvidas. A minha avaliação continua a decorrer normalmente e até já realizem a testa avaliação através da plataforma do IPV virtual. Cá em casa, escolho o local mais confortável para poder assistir às aulas. E continuo a ver todos os meus colegas de turma e todos os meus professores. A todos um bom trabalho e boas aulas. De uma forma geral, acho que este todo método de ensino não presencial está a correr bem, embora implique um esforço mais acrescido, quer da parte dos alunos, quer da parte dos docentes. E aqui, começamos a dar valor aos modelos antes utilizados. Mas penso que os aspectos positivos superam tudo isto. Em síntese, é um modelo que consegue muito bem atenuar os efeitos que esta pandemia causou ao nível do ensino.